Boa noite galera do canal Tubarão 2018, como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou de boa aqui nesse vídeo para me falar o palpite do jogo de hoje Esporte e Londrina, lá em Pernambuco Esporte e Londrina, o Tubarão vamos ganhar de 3 a... De 3, o Tubarão vai ganhar de 3 hoje 3 a 1 contra o Esporte hoje Vamos voltar para a liderança, onde que é o lugar do Tubarão Então, 3 a 1 Londrina, hoje, lá em Estádio Esporte Então, deixa seu like, inscreva-se aí embaixo no canal Tchau